Falando sobre o provável time do Cruzeiro, então, para a gente trazer já no primeiro tempo, uma provável formação com o Rafael Cabral, a ala pela direita com o Leopaz, o trio de zaga com Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Broch, o ala pela esquerda, Matheus Bidu. Rafael Santos foi titular no jogo contra o Guarani, porque o Bidu não podia atuar, já que tem contrato ainda com o Bugri de Campinas. No meio-campo vem essa dúvida, Adriano ou o Felipe Machado, com a presença do William Oliveira, que, inclusive, estava com indisposição, por isso que saiu do jogo contra o Guarani, relatou para mim, para o Pio, estava com medo, inclusive, de ser Covid. Não era, não era Covid, graças a Deus, está aí firme e forte. Para complementar esse Cruzeiro, então, o Daniel Júnior com o Luvanor e aí o Edu. Pode ser essa a provável formação do Cruzeiro para o jogo de logo mais.